Setor supermercadista aquecido na macro região, a rede PagMenos inaugurou a primeira loja em Ribeirão Preto. O grupo que está em processo de expansão abriu as portas ao público hoje pela manhã na avenida João Fiuza, no número 3001. Além das ofertas exclusivas, os clientes também puderam aproveitar a campanha Carreta do Milhão e vão concorrer a um sorteio de um milhão de reais. Vim para Ribeirão é um sonho antigo do PagMenos. Nós somos do interior, a gente está lá na região de Campinas, mas a gente tinha um sonho de vir para Ribeirão Preto, porque é uma cidade pungente, uma cidade muito interessante, tem muito a ver com o nosso estilo de ser. E o PagMenos encontrou uma oportunidade agora de estar vindo para cá e trazer a nossa missão, que é fazer a vida das pessoas melhor. Como o próprio nome diz, nós somos muito competitivos, vendemos muito barato, com uma qualidade muito diferenciada e acho que tem tudo a ver com o cliente de Ribeirão Preto. Nós temos dois diferenciais muito fortes. Nós temos um clube de vantagens que chama Clube Leve Mais. Não custa nada, é só chegar aqui, dar o CPF, fazer um cadastro muito simples, você passa a ser cliente clube. E ao ser cliente clube, vocês vão perceber que na loja existem etiquetas verdes. Se tem verde, tem desconto. E uma vez sendo clube, o cliente pode aproveitar e fazer o nosso cartão. Nós temos um cartão, cartão PagMenos, não cobra nada. E com esse cartão, você tem cashback, você pode parcelar suas compras. E quando nós temos promoções, como nós estamos tendo uma agora, que é a carreta do milhão, que vai sortear um milhão de reais para uma pessoa, Se você é clube e paga suas compras com esse cartão, você ganha chances em dobro para concorrer a esse um milhão.